O nosso espaço esse ano na Artefato, ele é um living, né? E a gente priorizou falar do tempo, né? Porque pra gente eu acho que isso tem uma importância muito grande em relação à felicidade. E... porque felicidade pra gente é exatamente, eu acho, a gente saber entender o tempo. Entender o tempo da cura, o tempo das coisas, o tempo das pessoas. Respeitar o momento, né? De cada um. E a gente conseguir, de uma certa forma, ter o equilíbrio do tempo pra poder estar com as pessoas que a gente ama. Então a gente priorizou dentro do nosso espaço a simplicidade máxima nos revestimentos. Todos os revestimentos nossos foram feitos à mão, né? E onde a gente trouxe a junção da simplicidade com o luxo, através da rusticidade dos materiais e da qualidade da sofisticação dos móveis de Artefato. Então eu acho que é isso que a gente busca em todos os nossos projetos. Música Eu acho que Artefato, ela completa esse sentimento. Porque dentro do Artefato, a gente tem a certeza de que a gente sempre vai encontrar móveis de qualidade. E isso às vezes é uma coisa muito sutil, mas é muito claro de entender e de enxergar isso. E Artefato traz exatamente esse equilíbrio, né? Do simples com a sofisticação. Música